Olá, boa noite. Já estamos de volta com o Governo Agora, direto aqui da redação da TV Brasil. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, anunciou hoje, aqui em Brasília, a abertura de novas bolsas de pós-graduação em parceria com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa. 200 milhões de reais serão investidos nos próximos quatro anos em cursos de mestrado e doutorado em áreas consideradas estratégicas, com importância para o desenvolvimento de cada estado. Com o recurso, vão ser concedidas 1.800 bolsas de pós-graduação, a partir de março do ano que vem. Cada estado vai ficar encarregado de definir quais são as áreas prioritárias. Cada região vai definir os seus tópicos prioritários, pode definir um número, por exemplo, de 5 a 10 áreas prioritárias. E aí a CAPES vai observar dentro dos programas daquele estado quais são os que lidam com esses temas e qual é a demanda numérica de bolsas que eles possuem em função do tamanho, da procura de alunos e da falta de bolsas que eles possuem. Amanhã, o presidente Jair Bolsonaro participa em Manaus da abertura da primeira feira de sustentabilidade do Polo Industrial. Depois, segue para o Pará, onde acompanha a cerimônia de inauguração da última turbina da usina hidrelétrica Belo Monte. Com ela, a maior hidrelétrica 100% brasileira atinge toda a capacidade de operação. Em um seminário em Brasília, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou a importância da energia limpa para tornar o Brasil um país mais sustentável. O governo do presidente Bolsonaro tem voltado todos os seus esforços para a manutenção desse perfil limpo da matriz energética. Esforços que certamente contribuirão para a preservação do meio ambiente e o combate às mudanças climáticas, com a constante redução na emissão de gases de efeito estufa. Na noite de ontem, foram detectados abalos sísmicos em Minas Gerais. Ao todo, nove barragens em Congonhas e Ouro Preto poderiam ter a segurança comprometida com os tremores de terra de magnitude 3.2 na escala Richter. Fiscais da Agência Nacional de Mineração fizeram vistorias durante todo o dia para verificar a segurança das estruturas na região. E, segundo a agência, até agora não foi detectada nenhuma anomalia que chamem a atenção para acionar qualquer tipo de emergência. A ANM determinou também que as empresas CSN Mineração e Vale intensifiquem a inspeção e o monitoramento diário de todas as barragens envolvidas. A gente fica por aqui. Mais notícias logo mais às 8h15 da noite no Repórter Brasil. Você também continua bem informado pelas nossas redes sociais. Uma boa noite e até amanhã. Obrigado. 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 Obrigado.